Não tem jeito, não tem como a gente não definir essa partida lembrando do erro do Rayan. Um erro muito grave, um erro talvez bem infantil, um erro técnico, digamos assim, de leitura de jogada. E eu considero complicado essa situação, porque o Vasco estava bem na partida, o Vasco estava conseguindo fazer um jogo de competição contra o Palmeiras, equilibrado, sem criar grandes chances assim. Mas um jogo digno de Vasco e Palmeiras, um jogo digno de um clássico do futebol brasileiro, digamos assim. Então no primeiro tempo eu vi um Vasco inclusive querendo jogar, tendo coragem para jogar, conseguindo neutralizar o Palmeiras. E até então a partida estava equilibrada, cara. Por mais que o Vasco já tivesse cometido alguns erros ali, principalmente com o Paulo Henrique, que hoje especificamente é um lateral que eu gosto muito, é um jogador que eu sempre elogio e falo aqui nas lives, mas hoje tecnicamente com a bola no pé fez uma partida muito ruim, muito abaixo do esperado e defensivamente ele pelo menos conseguiu corrigir seus erros. Mas isso também contribuiu para que o Vasco tivesse um lado direito nulo, tanto com o próprio Paulo Henrique quanto com o Rayan. E é impossível você não definir a partida, lembrando do erro do Rayan, porque o Rayan entrega a bola para o Fláculo Hobbs na hora que ele vai fazer a reconstrução ali da jogada, recuar essa bola para a zaga. Uma zaga que hoje não fez uma partida ruim, muito pelo contrário. Eu acho que o Léo fez um baita de um jogo, talvez um dos melhores jogos que o Léo tenha feito com a camisa do Vasco, principalmente levando em consideração o nível do adversário. O Maicon também fez um bom jogo, o problema é que o Maicon hoje percou bastante também na saída de bola. O Esforza não conseguiu utilizar muito bem essa saída de bola técnica como ele sabe fazer, faltou um pouco de clareza nas jogadas. O gol vem desse erro do Rayan que desmorona um pouquinho como estava a partida. É muito confortável para o time do Abel Ferreira jogar com a vantagem no placar, porque é uma equipe que pressiona muito a bola, que é muito organizada, que é muito bem treinada e faz faltas estratégicas. O time do Abel Ferreira não deixava o Vasco nem sequer progredir dentro da partida. Era uma equipe que quando passava da linha da defesa para a linha do meio campo, o time do Abel Ferreira já fazia uma falta, fez algum rodízio de faltas também no primeiro tempo, faltas estratégicas, e que o árbitro acabou ignorando porque eram faltas de vários e vários jogadores. E aí o Vasco não conseguia progredir, o Vasco não conseguia tecnicamente também fazer um bom jogo. Eu atrelo o resultado de hoje não só ao erro do Rayan, mas ao erro de um time todo. Eu vi um Vasco abaixo do que a gente esperava no sentido técnico mesmo, salvo aqui a atuação do David, que pra mim no primeiro tempo foi o melhor jogador da partida. Depois no segundo tempo ele cansa um pouco, mas ele deu clareza, ele tentou um chute de fora da área ali no lance onde o Everton foi muito inteligente. inteligente, o Vasco quase toma o segundo com uma falha do Léo Jardim na saída de bola, mas de forma geral, apesar do jogo abaixo tecnicamente, o Vasco continuou se entregando, o Vasco continuou competindo contra o Palmeiras. Em nenhum momento da partida, na minha visão, o Vasco esteve morto, mas logicamente essa falha do Rayan, ela desmorona psicologicamente o time, ela desmorona também o time taticamente e tecnicamente. Tecnicamente, a equipe do Vasco, vários bons jogadores, como o Paulo Henrique, como o próprio Esforza, o Paia também. Eu nem digo que ele estava numa partida ruim, mas eu sinto que o Paia está ficando talvez fora de ritmo, digamos assim. Sinto um pouco ele pesado e não tecnicamente mal. Eu acho que diferentemente da partida contra o Flamengo, quando ele fez um jogo ruim tecnicamente, ruim taticamente, ruim de todas as formas, hoje, para mim, o Paia foi o Paia que, na verdade, a gente encara o que é o Paia. Se liga nesse recado da Simples Reserva, a marca que você já conhece, qualidade reserva, está aí na tela. A Simples Reserva é a nova parceira do canal do Pedrosa e ela tem um conceito que o nome já traduz. Simples. É roupa de qualidade sem preço astronômico. Para mim, a ideia de estar bem vestido também é saber ser simples, onde quer que você esteja. Seja no trabalho, no lazer, com frio ou calor, é o que faz parte do seu dia a dia. E apontando a câmera do seu celular para a SQR Code aqui na tela ou clicando no link da descrição, você pode usar o cupom PEDROSA10 e ganhar 10% de desconto na Simples Reserva. Seja para homens, mulheres ou crianças. Ficou fácil estar bem vestido e num preço bom também. Quer saber mais? Clica lá. Vem comigo. Tamo junto. Então tá aí o cupom PEDROSA10 para você ganhar 10% de desconto nas roupas da Simples Reserva. Você tem essa oportunidade. É só apontar a câmera para esse QR Code que fica aparecendo aqui ou clicar no link da descrição, assim também como na KTO. Hoje a minha dica não deu certo porque eu tinha colocado lá empate ou vitória lá na KTO. Acreditava que o Vasco poderia pontuar contra o Palmeiras e realmente poderia. O resultado poderia ter acontecido, mas faz parte também. Mas se você for fazer sua fézinha, KTO.com, você tem as oportunidades lá de ter as melhores odds do mercado. Cupom PEDROSA10 para ganhar 20% de cashback. Hoje não deu, mas deu muito nos últimos jogos onde o Vasco da Gama deu um dinheirinho para quem apostou no gigante da colina. Lembrando, é para maiores 18 anos que você tem que jogar com o dinheiro que está separado, que está sobrando. Nunca com o dinheiro das suas contas ou se endividar por causa disso. Pelo amor de Deus, responsabilidade sempre. Beleza? Eu já falei diversas vezes aqui que o Paeio tem 37 anos. O Paeio não é o jogador que vai pegar a bola para driblar dois, três jogadores. Não é o jogador que vai ficar finalizando no gol o tempo inteiro. Ele não é um definidor. Está muito claro isso desde que ele voltou ao Vasco. Não é por conta da partida de hoje. O Paeio é um facilitador de jogadas. E eu nem acho que ele fez um jogo no primeiro tempo ruim. Muito pelo contrário. Acho até que ele apareceu em várias oportunidades. Deu profundidade aos laterais. Mas hoje, repito, o Paulo Henrique estava muito abaixo do que se espera dele tecnicamente. O Lucas Piton também fez uma partida bem apagada no quesito ofensivo. Não conseguiu cruzar para o Verrete. O próprio Verrete, que para mim é o melhor jogador do Vasco, é o jogador mais decisivo do Vasco da gama, com a bola no pé, mais uma vez, fez um jogo abaixo também. É claro, vem de uma semana complicada, uma semana que ele teve gastroenterite, que ele não treinou normalmente, que ele não fez a preparação como deveria fazer. Mas, ao mesmo tempo, é um cara que se dedica muito. E, no final das contas, a chance mais clara que o Vasco teve na partida, sem ser o chute do David, foi a cabeçada do Verrete no cruzamento do Pumita no segundo tempo. Então, no final das contas, cara, eu acho que é impossível não pensar no erro do Rayan. E eu digo isso, cara, sempre levando em consideração que ele é um garoto, que assim como ele errou hoje, ele entrou muito bem contra o Flamengo também e conseguiu fazer a jogada que originou o gol do Vasco no empate contra o Flamengo, assim como ele tinha errado contra o Atlético Paranaense. E, infelizmente, entendendo ou não, querendo ou não, isso é algo natural de um garoto de 18 anos. O ponto é, o ponto é, se o Rayan erra tanto assim, se o Rayan comete erros frequentes assim, assim como ele também tem várias e várias coisas positivas, como foram nos últimos jogos, arrancando, puxando contra-ataque e sendo importante, talvez ele não esteja pronto e maduro o suficiente para ser titulado Vasco da Gama. E eu digo isso fazendo uma análise bem tranquila, bem realista do que a gente pôde ver nos últimos jogos. A gente vê o Rayan sendo importante com a bola ofensivamente e a gente vê o Rayan também praticamente botar dois jogos a se perder. Quando a gente lembra da partida contra o Atlético Paranaense, quando ele tem um erro infantil de jogar o braço no rosto do adversário e ele é expulso ali. Ainda bem que o Vasco se classificou, mas foi um erro grave naquela situação. E hoje um erro técnico, um erro de quem, repito, talvez não esteja maduro o suficiente para vestir a camisa do Vasco como titular, ser o titular dessa posição. E eu entendo o Rafael Paiva também porque talvez ele tenha entendido um pouco de meritocracia, de deixar o Rayan entrar, porque é a sua posição, digamos, preferida naquele lado direito, é a posição onde ele tem como característica puxar para o meio, utilizar muito bem a perna canhota, muitas vezes afundar com o Verrete, mas hoje o Rayan novamente fez uma partida bem apagada, o Rayan novamente cometeu um erro grave e isso é algo natural de um garoto de 18 anos, o que não é natural talvez seja justamente a questão da maturidade para ser titulado o Vasco da Gama. Quando você tem um Jean David no banco de reservas, que mesmo não indo bem contra o Flamengo, isso não define o jogador que ele é. Talvez o próprio Emerson Rodrigues, que é um cara que entra e dá profundidade, é insinuante, tem problemas de cognição, tem problemas de tomada de decisão, mas é um cara que pelo menos dá profundidade, parte para cima, não se esconde do jogo. Então talvez o Rayan não esteja pronto e hoje ele mostrou talvez novamente que não está pronto para ser titulado o Vasco da Gama, apesar de ser um grande garoto, apesar de ser um garoto que tem muito potencial, é hora do Paiva talvez até mesmo preservar o Rayan. Preservar o Rayan pelos erros que ele vem cometendo e utilizar o Rayan quando necessário, que talvez não tenha sido na partida de hoje. Legenda Adriana Zanotto